E estou aqui com uma válvula inteligente que funciona pelo aplicativo. Vamos testar. Ligou. Funciona com os assistentes de voz. Desligar a válvula. Tudo bem. Ligar a válvula. Sem problemas, ligando válvula. E você também pode combinar com sensores, tipo esse aqui, que é um sensor de vazamento de água. Toca aqui na água. Detectou. Fechou a válvula. Tudo tranquilo? Aqui é Melk. E vamos para mais um vídeo de casa inteligente na prática. Hoje eu estou com esse dispositivo aqui. Um dispositivo muito interessante. Isso aqui é uma válvula inteligente. Ela vai permitir a abertura e fechamento automático ali da sua encanação de água ou de gás. Da sua tubulação de água ou de gás. Ele vai poder abrir e fechar automaticamente. Seja pelo aplicativo. Ele funciona ali no aplicativo Tue Smart ou Smart Life. Você estando dentro de casa ou em qualquer outro local do mundo através do aplicativo. Seja por comando de voz com o Google ou com a Alexa. Você também pode fazer a abertura e fechamento. Se você combinar esse dispositivo com sensores, como por exemplo, sensor de vazamento de água ou sensor de detecção de gás. Ao detectar ali o vazamento de água ou de gás. Ele automaticamente fecha ali a sua tubulação. Sem falar que você também pode definir dias e horários de funcionamento para ligar ou desligar. Um dispositivo muito interessante. Esse dispositivo é da marca Moise. Eles me enviaram através do Aliexpress. Chegou aqui na minha casa em torno de uns 15 a 17 dias mais ou menos. E eu não fui taxado. E o legal também é que aqui no próprio site do Aliexpress, na página oficial da Moise, na página do produto. Você tem alguns reviews aqui, vários elogios aqui que o pessoal está dando para esse dispositivo. E tem algumas fotos aqui, alguns exemplos de uso que a galera fez. Então, bem interessante isso aqui. Uma ligação direta aqui na tubulação. Olha aí como uma das pessoas que comprou utilizou. Olha aqui, outro exemplo de uso. Então, os próprios compradores aqui na avaliação do produto já colocaram alguns exemplos bem interessantes. Então, vamos comigo. E se você já está gostando desse dispositivo e do que vai aprender aqui hoje, deixa seu like, que isso ajuda demais o canal e ajuda outras pessoas a conhecerem também esses dispositivos inteligentes. Se você já tem interesse nele, como eu sempre faço, vou deixar o link aí na descrição da página oficial da Moise, ali dentro do Aliexpress, onde você pode adquirir esse dispositivo. Também vou deixar o link do nosso grupo de ofertas no WhatsApp, onde sempre que tem ofertas de dispositivos inteligentes, nós compartilhamos lá, tá? Então, depois que terminar o vídeo aqui, dá uma conferida nos links que eu vou deixar aí na descrição. Antes de qualquer coisa, tá? Dando uma olhadazinha rápida aqui no dispositivo. Esse é o formato dele aqui, tá? De informação que a gente tem aqui embaixo. A gente tem a voltagem de trabalho dele, que é 12 volts, tá? E ele vem com a fonte que eu vou mostrar já já. E o torque aqui, né? A força do motorzinho aqui, a força de torque é de 30 a 60 quilos, tá? Aqui nele, ele tem dois botões somente. Um botão para quando ele está lá instalado e energizado, você aperta, ele vai mover aqui, tá? Já já eu mostro. E o outro botão para quando ele estiver, assim, desligado e tal, você ainda conseguir mover ali sua chave. Você aperta esse botão, ó. Ele solta aqui, ó. Tá vendo? E ele move, né? Se eu apertar de novo, ele volta para a posição que estava aqui. E já dando uma conferida também nos outros itens que vêm aqui na caixa, nós temos aqui um manual, na verdade, são dois manuais, tá? Um manual aqui com o passo a passo da instalação física dele, como é que você vai instalar ele ali na sua tubulação de água ou de gás. E tem o passo a passo aqui da configuração, tá? Um ponto aqui. Esse dispositivo que eu estou em mãos, ele é a versão Zigbee, tá? Mas ele também tem na versão Wi-Fi. E se por acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é Zigbee, e não sabe por que utilizar o dispositivo Zigbee, vou deixar um vídeo aqui, ó, nos cards e na descrição, onde eu ensino o que é, para que serve, quando utilizar, quais vantagens e desvantagens, né? Eu, particularmente, sempre que posso, eu prefiro dar preferência, né? Eu gosto de dar preferência aos dispositivos Zigbee. Mas, como eu falei, ele também tem na versão Wi-Fi. Além disso, aqui, ó, na caixa, vem os ferros aqui, ó, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, já vem os ferros aqui, o suporte para você conseguir encaixar ele ali na tubulação, os parafusos, a chave que você vai utilizar aqui para prender os parafusos, tá? Então, ele já é bem completo. E, fora isso, também temos aqui na caixa a fonte de alimentação, uma fonte de 12 volts. Então, são esses os dispositivos que vêm aqui na caixa dele. Nós vamos fazer a ligação já já no local onde eu vou deixar ele, que é em uma tubulação de água, tá? Só que, antes, eu vou fazer a configuração dele no aplicativo, porque isso aí já vai facilitar. Faço a configuração agora, depois só coloco lá no local físico onde ele vai ficar, tá certo? E aqui, ó, pelo aplicativo, eu estando dentro de casa ou fora de casa, onde quer que eu esteja, tá? Tendo acesso à internet, eu posso simplesmente, ó, clicar aqui, ó. E ele fechou aqui, ó. No caso, abriu, né? Que essa posição é a posição da torneira aberta aqui, né? Da válvula aberta. Ou clicar novamente para fechar, desligar, no caso, né? Beleza? Aqui embaixo, eu tenho essa opção de timer, que eu posso definir aqui, ó, dias e horários, que eu quero que ele ligue ou desligue automaticamente. E, basicamente, o funcionamento dele é esse. Simples assim, tá? E a utilização vai de acordo com a sua criatividade. Citei alguns exemplos aqui, mostrei algumas fotos, tá? Mas vai de acordo com o seu uso. No meu caso, como eu falei, vou instalar ele aqui numa tubulação de água, e também vou combinar ele com o sensor de vazamento de água, né? Eu já tive esse problema aqui, acredito que muita gente já teve, de ter água vazando e alagar a casa toda e tal. Então, eu vou combinar com ele, ele com o sensor, para quando o sensor detectar vazamento de água, ele fechar automaticamente, tá? Mas eu vou mostrar isso na prática para vocês agora. Vamos lá. Pronto, ó. Instalei ela aqui, no local onde ela vai ficar, tá? Tirei o resto aqui do cano, mas para mostrar para vocês aqui mesmo, tá? Ó, as partes de metal fixei aqui, a borracha preta está aqui por baixo, fixei o parafuso aqui, o outro aqui, tá? E ele encaixa dessa forma. Se eu apertar aqui no botão aqui em cima, já funciona? Apertar novamente. E já funciona por comando de voz. Deixa eu testar primeiro aqui com a Alexa. Desligar a válvula. Tudo bem. Ó, desligando aqui. E fazer o teste agora com o Google. Ligar a válvula. Tudo bem. Ligando a válvula. Ó, ligou. Lembrando que ele já funcionou com os assistentes de voz, porque eu já fiz a vinculação prévia do aplicativo Smart Life, tanto com o Google, quanto com o Alexa. Se você não sabe como fazer essa vinculação, vou deixar o vídeo aqui nos cards e na descrição, que eu ensino a fazer. É um processo rápido, simples. Dá uma conferida lá. E para finalizar, eu estou aqui com um sensor. Esse é um sensor aqui de vazamento de água, tá? Ele é um sensor que vem com esse fio aqui. E aí, você coloca em alguma posição que você queira. Quando ele detecta água aqui, nesses terminais, aí ele aciona, tá? E aqui eu vou criar uma rotina para, quando ele detecta água, ele fechar automaticamente aqui a válvula. Vou deixar a gravação da tela do sensor aqui do lado, para vocês acompanharem no momento. Estou aqui com um copo de água para fazer esse teste. Eu não deixei ligado aqui, escorrendo água direto, para não desperdiçar mesmo, tá? Então, desligue a água lá junto do contador de água. E aqui, vamos simular aqui. Vamos ao teste, então. Estou aqui com a água. Vou aqui, com o terminal do sensor, vou tocar aqui na água. E ele detectou, fechou aqui. E lembrando que isso também dá para fazer com a tubulação de gás, utilizando, claro, um sensor de detecção de gás. Mas me conta aí o que você achou desse dispositivo. Se ainda tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Estou deixando um outro vídeo aqui, de outro dispositivo de casa inteligente, que eu acredito que você vai gostar bastante. Então, dá uma conferida aí também. E, mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!